E de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê para a destruição, quem não crê para nada. Jesus disse, ele é o caminho, a verdade e a eterna. Ninguém vai ao pai, se não por Jesus. São 14 e 6, Jesus está voltando, ele é o príncipe da paz, é Luia.